Oi gente, eu sou a Mari. No vídeo de hoje eu trouxe aqui a minha família pra gente fazer um Família Rumbatinho e Responde. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi pro pessoal me mandar algumas perguntas sobre a vida no circo, curiosidade que vocês têm. Selecionei as melhores e agora a gente vai responder aqui. Mas primeiro, bora apresentar aqui, né, como vocês sabem, eu sou a Mari. Bom, galera aí, se apresenta, vai. Eu sou o irmão mais velho, o Erickson, da Mari. Sou a mãe da Mari. Eu sou o pai da Mari, o Mário. Tá, gente, antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa seu like, comenta o que você achou. Também comenta sugestões de vídeos futuros aí que eu vou estar lendo todos pra gente ter alguma ideia. Beleza, agora bora pra sequência. Primeiro, meu pai vai começar respondendo, depois vem minha mãe, meu irmão e eu. Bom, tá, pai, selecionei essa aqui porque meu pai vai saber responder muito bem. Bem, a Rei Larve perguntou quantos anos esse circo existe. O circo, na verdade, o circo existe há dois anos. Mas, por causa da pandemia, praticamente a gente começou esse ano, né. Esse circo tem um ano, praticamente. É novo, gente. É novo. Na verdade, a gente saiu um pouquinho antes da pandemia. O circo estreou, né, de fato, uns meses antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a gente ficou quase dois anos parado. E voltamos agora, em outubro de 2021, mais ou menos. Agora a pergunta vai pra minha mãe. A Caroline Silva, 1223, perguntou. Todos os circos são da sua família? Manda beijo. Um beijo, Caroline. Então, todos os circos que existem, é da família Robatini ou não? Não, todos os circos, assim, é de família, de parente. De primos, de tios, mas, assim, cada um tem seu dono, né. Aqui não, aqui é um dono. O outro circo que tem o mesmo sobrenome também é outro dono, e assim, são tudo parentes. Mas, cada um, não é todos da mesma família. Sim, não é todos Robatini, gente. A família Robatini é muito grande, mas também tem outras famílias circenses aí, espalhadas pelo mundo. Agora a pergunta vai pro meu irmão. A Julia.rp perguntou. O trabalho no circo afeta muito a família? Tipo, com brigas e tal? Olha, o convívio nosso é 24 horas a gente aqui junto, né. Tem hora que a gente entra em conflito. Sim, entra. Com uma família normal. Mas é na hora do trabalho, acabou o trabalho. Acabou. Acabou. Eu entro mais em conflito com a Mari. Só com ela. Ó, parou, hein. Porque eu e meu irmão, tipo, a gente tem pensamentos diferentes. Aí, às vezes, não dá certo não, a gente se quebra, mas tá tudo certo. Agora, eu vou responder a pergunta da Inês Pacinhas. Robatini é um nome artístico ou de família mesmo? Então, gente, Robatini é um nome de família. Vem de gerações já. Então, tipo, tem várias famílias. Não é só um nome artístico, é um nome próprio da gente mesmo. É um nome tradicional circense. Chegou ao Brasil em 1880, se eu não me engano. Foi. Descendentes italianos. Sim, a gente veio lá, a gente veio da Itália, mas é chique. Próximo. A Camis XX perguntou. Vocês ficam quanto tempo, geralmente, em um lugar? E agora quem vai responder o meu pai? Ah, depende muito, né? Isso vai muito de cidade pra cidade. Geralmente, a gente fica de acordo com o público. Se o público tá vindo no circo, a gente vai ficando. Mas o normal mesmo é duas semanas. É, no máximo de um mês. É, estourando uns dois, três meses. É, por aí. Aula77 Martins perguntou. Primeiro, da onde surgiu o nome do circo? E segundo, se não fosse esse nome, qual seria? Esse nome surgiu? Um cassino que tem em Las Vegas. Acho bonito, o cassino Belagio. Mas se esse circo não se chamasse Belagio, ia se chamar Romantino. Mas como já tem, a gente ficou por esse nome que eu acho bonito. E é do cassino. Deixa eu só ver se tá gravando aí, hein? Agora pro meu irmão. Eu escolhi essa aqui em específico pra ele, porque faz sentido e vocês vão entender agora. Oba Arte Festa perguntou. Como é feito o pré-natal e o parto das mulheres do circo? É tudo feito na cidade onde o circo estiver? Meu irmão vai responder essa, porque a esposa dele tá grávida e já já vem criança. Cada lugar que o circo tá, ficou grávida, começa o pré-natal normal. Vai no médico, vai acompanhando, acompanhando, e pega todos os exames, tudo que fez, leva no próximo à cidade, leva no médico e vai acompanhando, acompanhando. Aí quando tá pertinho do parto, a gente já procura o hospital, tudo direitinho, já leva tudo que foi feito, faz o último acompanhamento do mês e nasce. É igual estudar as crianças. Vai levando os papéis e é a mesma coisa. Aí a criança, cada mês, é um médico que acompanha. É, você vê, ele é o mais velho e nasceu em Amparo, São Paulo. O outro do meio, que é o outro irmão que a Mariana tem também, que é o Leonardo, nasceu em Itajubá, Minas Gerais. Ela nasceu em Praia Grande. E assim vai. São Paulo, e tu nasceu aonde? É, o lugar que tiver, nasce. E a mãe nasceu aonde? Eu, na Paraíba, nas Brasileiras. Pra vocês verem a diferença, um de São Paulo, de Minas, um da Paraíba. Meu pai, de Alagoas. A PIPI, de BH. Aham, aqui, gente, são várias personalidades. A primeira vai ser aqui pelo horizonte. E a segunda vai ser aqui, né? Barreté. Agora pra mim, a Thay perguntou, qual foram as coisas mais sem noção que já ouviram por serem do circo? Eu vou responder essa, porque eu tô estudando ainda, então eu convivo mais com o pessoal, tipo, de escola que faz essas perguntas, assim, que eles não pensam muito pra perguntar. Já perguntaram pra mim se a gente tomar banho, se a gente tem banheiro, onde a gente dorme e se o meu sonho era ter um ventilador por causa daquele filme lá do Palhaço. Meu Deus! Nossa senhora! Perguntaram se todo mundo come junto, se a gente cozinha. Deixa eu ver o que me perguntaram mais. Se tem fogão. Exato, gente. O que eu mais fico impactada com as minhas perguntas é onde a gente tomar banho. Galera, é óbvio. Tem motorhome, como eu já falei várias vezes, principalmente no TikTok. Motorhome é uma casa, tipo, dentro de um ônibus, entendeu, gente? Então tem tudo. Tem banheiro, tem cozinha, tem cama, tem ar. Tudo que vocês imaginarem que tem uma casa, tem no motorhome também. E qual as coisas mais sem noção? Bora abranger agora a pergunta. O que você já escutou? Cara, é isso aí tudo. Pra mim tudo é sem noção. Como é que é? Onde vocês tomam banho? Vamos tomar banho aonde? Dentro do Rio? É no banheiro! Dentro de um box, com chuveiro, do mesmo jeito. A gente tem caixa de reservatório de água, tem bomba, a gente chega e toma banho normal, igual vocês. E aliás, hoje, o bar sanitário, sim, já perguntaram onde é que a gente vai procurar. Escuta. No pinico. E aliás, hoje, eu estava na portaria do circo, que eu vi lá na portaria, uma senhora aqui de Barretos perguntou o que é que tinha dentro da casa da gente. Se tinha tudo. Aí eu fui falando, pera, tem máquina de lá, vai seca. Ela é mesmo, em chuveiro, terra adicionada, é uma casa. A gente não é pra história, isso é meio longo das cavernas. Tem tudo. Tudo que tem em uma casa normal, tem no motorhome. às vezes até mais. Mariana, já fez outro vídeo aí, pronta, já tá? Faz um tour lá dentro de casa pra dizer como é que é que foi. eu fiz no TikTok, gente, mas eu pretendo fazer pro YouTube também, que aí eu mostro as coisas mais detalhadas. Tem gente que pensa que a gente... É porque tem muitos circos por aí e mostram os circos, assim... Uma situação mais decadente. Aí mostra aqueles trailer, que não tem nada, que a pessoa vive precário, então quer dizer, é como... É igual a pessoa da cidade. É igual a pessoa da cidade. Tem gente que é mais humilde, tem outros que tem mais de um pouco, e assim vai, gente. O circo é a mesma coisa. No circo, hein? Tem um patamar baixo, médio alto. No circo tem a zona leste, a zona sul, a zona torre, tem tudo isso, gente. É, resumindo em tudo isso aí. Continuando, a Laila Schemack perguntou, como tudo começou? Como pensaram em criar um circo e etc? O circo nasceu de um sonho, né? A gente foi se planejando pra poder colocar o circo em prática, mas tudo foi um sonho. Aí a gente foi comprando material, juntando, comprando isso, comprando aquilo, quando tava pronto, a gente foi e colocou em prática. Lembrando que a gente era funcionário, a gente trabalhava em circo de outras pessoas também, agora a gente tem o nosso próprio. Todo funcionário tem um dia e ele quer ser patrão, né? Sonho em ser patrão, colocar um pra ele. Eu não sonho. Tá agora? Nem um pouco. Nem sabado isso aí. Ah, não, não. Agora a pergunta vai pra minha mãe. A MW Vitória, eu acho, perguntou, qual a geração da família de vocês? A geração da nossa família já vem de muitos e muitos anos atrás. Eles já são a oitava geração da minha família. Por aí vai. Cada vez aumentando. Aí vem a oitava, a nona, a família robatinha, a família robatinha. A Mário e a oitava. A oitava geração da família robatinha. Próxima pergunta. A Jamile Silva perguntou, vocês pagam energia? Sim. E muito. E muito. Na cidade que a gente vai, a gente faz pedido de energia na responsável da cidade. Eles vêm, a gente coloca o padrão, tem relógio, tem tudo, tem consumo, paga do mesmo jeito. É, explica aí a questão do relógio pessoal que eu acho que eles não sabem. Paga do mesmo jeito, como se fosse uma empresa, não igual uma casa. Porque o consumo de uma empresa é uma outra cotação que eles fazem. A gente paga bem mais caro. O circo paga um absurdo de luz. E é o que a gente precisa, né? Pra piscar as luzes, iluminação, som, tudo. Mesma coisa com a água. As casas da gente, a gente paga água, paga tudo. Mesma coisa, gente. Na verdade, é tudo pago, né? Sim, é tudo pago. É água, é luz, é terreno. Fora o gasto que ainda tem com gerador ainda também. É um monte de obra que a gente contrata também da cidade, tudo pago. Mas o mais caro é a luz. É. Agora, pra finalizar o vídeo já, pra encerrar, a Suane perguntou Com quantos anos você aprendeu a usar o bambolê? Gente, na verdade, eu já brincava com o bambolê desde muito novinha. Nos meus 3 a 4 anos, eu já sabia rodar bambolê. Aí, com 6 a 7 anos, eu estreei a minha apresentação dos bambolês. Que aí eu já comecei a trabalhar com os bambolês. E tô até hoje me apresentando com os bambolês. Também faço outros números circenses, mas o principal, o que eu mais gosto de fazer, é o bambolê. Agora, pra encerrar de vez, essa é uma pergunta pra todo mundo. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Então, vocês vão fechar o olho e vão apontar pra quem vocês acham que vai se encaixar mais na resposta dessa pergunta. Tá, fecha o olho. Fecha todo mundo. Fecha pra fechar? Fecha? A Miki perguntou quem é o mais chato da família? bruh. O que é o mais chato? O que é o mais chato? Não, acho que o mais chato é o mais chato. E esse foi o vídeo, gente. E esse foi o vídeo, gente. Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Quem não se inscreveu no canal ainda, já corre pra se inscrever, porque vai sair vídeo novo todo domingo. E é isso, gente. Beijo. Check. Família Robatini responde. Check. O que é isso? Nem eu sei o que é check. Tchau, gente. Check. Eles começam a fazer o vídeo. Check.